Você me pergunta Muitos se perguntam Como você ainda pode estar de pé Tantos embaraços, mas não nega a fé Não entendem porque ainda está cantando É que no dia cató, quando o mal se levantou Você se ajoelhou e começou a adorar Parecia que nada estava acontecendo Mas eu estava lá Estou no controle do hoje E do seu amanhã vou cuidar Quem fica de joelhos pra me adorar Permanece de pé diante do altar A luta vem e passa, mas a minha graça Está te sustentando, te mantendo, renovando Quem fica de joelhos rasga o coração Com o trono da graça tem conexão O céu se movimenta quando você clama E eu entro em ação E quando eu entro em ação Eu ganho a luta, eu venço a guerra Quando eu entro em ação Quem se levanta vai cair por terra Quando eu entro em ação Eu luto, eu luto, eu faço milagre acontecer Estou entrando em ação Abrindo a porta, cortando o laço Estou entrando em ação Fazendo a muralha cair em pedaços Estou entrando em ação Agora, 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 receba a vitória Quem fica de joelhos pra me adorar Permanece de pé diante do altar A luta vem e passa, mas a minha graça Está te sustentando, te mantendo, renovando Quem fica de joelhos Com o trono da graça tem conexão O céu se movimenta quando você clama E eu entro em ação Quem fica de joelhos pra me adorar Permanece de pé diante do altar A luta vem e passa, mas a minha graça Está te sustentando, te mantendo, renovando Quem fica de joelhos rasga o coração Com o trono da graça tem conexão O céu se movimenta quando você clama E eu entro em ação O céu se movimenta quando você clama E eu entro em ação E eu entro em ação O céu se movimenta quando você clama A luta vem e passa, mas a minha graça tem conexão Legenda Adriana Zanotto